E aí pessoal, beleza? P.H. na área trazendo pra vocês aqui um novo vídeo de Genshin e nesse vídeo, vocês já estão vendo aí na tela, conversa com os desenvolvedores. Esse daqui é o mais novo que foi postado na Royal Lab e é sobre as novidades que vão vir aí na 5.0 pra gente. Já tem um spoiler bem aqui ó, nível de mundo 9 desbloqueado. Pra quem não sabia, eu já tinha feito um vídeo falando desse leak, que agora já não é mais leak, agora é oficial, eles estão trazendo. E a gente vai dar uma passada aqui por essa página e eu vou explicando pra vocês as coisas, beleza? Bora lá! Lembrando, se você já gosta dos meus vídeos, já aproveita, já deixa aqui like, se inscreve aí se não for inscrito, é bem rapidinho. E agora, sem mais enrolar, vamos falar aqui do que interessa. Olha lá, a partir da versão 5.0, nível de mundo 9 está disponível. E eles trouxeram aqui, né, essas novas funções como rastreamento de especialidades regionais e dicas de missões longas. Por esse rastreamento aqui eu já digo assim, poxa, a única utilidade que alguns personagens teriam, eles acabaram de tirar, por exemplo. Que lembra aqueles personagens que tem aquela passiva de que mostra as especialidades tipo de sumério, de monte de estado, etc. Pois é, agora eles já não servem mais de nada, pelo menos a passiva, né? Tô falando da passiva. Já não servem mais de nada. Serve por enquanto na 4.8, 5.0, esquece. Agora, continuando aqui, ó. Nível de mundo 9 desbloqueado, otimização de taxa de drop básica de alguns inimigos. Ok. Ele vai desbloquear aqui. Aqui já tá falando que quando você elevar o nível de mundo pro 9, monstros como hipostases Electro, Regis, Vine, Pyro, os boss, no caso. O nível deles aumentará em cerca de 10 níveis. Então, se atualmente eu acho que tá no 90, né, o nível deles, eu não tenho certeza se tá no 90. Nem lembro mais, porque eu mato os bichos, nem olha. Independente do número que tiver, no nível de mundo 9, você aumenta em 10 níveis o nível desses bosses, beleza? Vai subir. Então, obviamente vai ficar mais difícil. E tem aqui, ó. Após derrotar inimigos de mundo aberto, as recompensas serão naturalmente mais generosas. Afinal, você tá num nível de mundo maior, né? Por exemplo, quando você derrota um chefe no nível 9, né, nível de mundo 9, você vai receber, no mínimo, 3 materiais de elevação de personagem. Porém, eu vi que essa quantidade pode ser até 4. Podia ser que nem no Star Rail, né, ser 5 fixo. Seria lindo se fosse 5, mas ok, melhor do que nada. Além disso, ó. Na 5.0, a taxa de drop básica dos seguintes inimigos serão otimizadas. Aí temos esses aqui, ó. Os Nobushi, né, os samurais lá. Os Kairag, Feiticeiro do Abismo. Espectro, porque, pelo amor, farmar espectro ninguém merece. E os bichos das ruínas aqui, no geral. Vamos descer mais aqui, ó. Ó isso aqui. Rastreamento de especialidades. Fica vendo, ó. Tipo, você vai entrar ali, vai colocar pra rastrear. Igual tá no GIF, ó. Você vai pôr lá no Go to Collect, ou Vamos Coletar. Sei lá como é que vão traduzir isso. Você clicou, ó. Ele já vai abrir o mapa com o Círculo Azul. Mostrando pra você aonde tá a especialidade. Olha que maravilha. E não é só isso não, que eu vi que tem mais coisa. Ó, bem aqui embaixo, ó. O Círculo Azul recomendará automaticamente a nova área de abrangência das especialidades. Aí, tipo, você vai lá. Pega essas que estão ali. Vai no personagem. Põe pra marcar de novo. E ele já te aponta a próxima. Ó, além disso, nas 5.0 serão adicionados 50 pinos de mapa adicionais. E tem mais uma coisinha que ficou faltando aqui. Cadê? Deixa só eu ver aqui. Aqui, ó. Tá em laranja, ó. Também mostrará a quantidade de especialidades regionais ainda não coletadas nessa área. Então imagina. Por exemplo, você vai pegar essa florzinha aqui da Amber. É uma área que, às vezes, tem 50 especialidades, por exemplo. 50 dela. Você foi lá e você pegou 30. Sobra 20. Vai ficar marcado pra você, tipo, te dizendo. Olha, ainda tem 20 especialidades nessa área. Então você... Opa! Tem coisa pra pegar ainda. Não vai ser que nem hoje em dia. Que a gente fica correndo um mapa que nem umas baratas tontas perdidas no meio de tiroteio no Rio de Janeiro. Sem saber, ainda tem, não tem? Já peguei tudo? Acabou? Como que é? Aqui, pelo menos, ele já vai te indicar, além da direção, vai te falar quantas ainda faltam. Agora, vão atualizar a síntese e todos os sets de Sumero vão ser incluídos lá na síntese, tipo, antes tarde do que nunca, né? Consequentemente, já fica vendo. Os sets de Natlan só vão chegar na síntese lá em Snesnaya. Spoiler. Então, teremos todos esses aqui na síntese pra gente poder farmar. Vocês vão farmar qual aí? Sei que muitos aí, acho que querem a ninfa, viu? Ou setezinho chato de farmar, viu? Agora, aquela coisa que ninguém liga. Capacidade de bule de relaxar e limite de decoração no inventário aumentado. Vai de 2.000 pra 2.200. Literalmente. Ninguém liga. Vamos pro próximo. Otimização do uso de alimentos e do sistema de culinária. Ó, vai ter isso aqui, ó. Vai adicionar um aviso antes do uso. E vai abranger uso de pratos especiais no inventário, adição de pratos especiais à bolsa nutritiva. E uso de pratos especiais ao reviver personagens. Sei lá, às vezes pode ser algum prato temático, algum que, sei lá, o personagem te manda de aniversário, sabe? Aqueles que chegam no correio. Às vezes você fala, não, esse aqui eu vou guardar. Tipo, a especial, porque o fulano mandou. Aí ele já vai perguntar se você quer usar ou não. Bom que evita, né, de você usar sem querer. Não que isso já tenha acontecido comigo. Aconteceu com vocês alguma vez ou não? Comenta aí. Vou descer mais aqui, ó. Na interface de alimentos, ó. A interface de sistema agora foram adicionadas funções de filtro e pesquisa. Pra ficar mais fácil lá de no meio daquele um milhão de pratos você achar o que você quer. Se você quer um de recuperar, se você quer um pra aumentar ataque, pra aumentar defesa, ou o que que é que você quer. Vai facilitar bastante. Vamos descer mais aqui, ó. Na síntese, agora na parte lá de fabricar resina condensada, ele vai ficar te mostrando quantas condensadas você já tem. E isso aqui, eu já passei muito por isso. Você chega lá pra fazer cinco, por exemplo. Você põe pra fazer, ele fala que você não pode fazer porque você já tem um limite. Aí você tá. Às vezes, eu acho que eu tenho uma. Aí você põe pra fazer quatro. Aí não vai porque você tá no limite. Às vezes você põe pra fazer três. Não vai. Aí quando você põe pra fazer dois, aí vai. Aí você se toca que, putz, eu já tinha três. Aqui não, ele já vai ficar marcando pra vocês quantas você tem. Aí você, opa, posso fazer só até quatro, então. Ó, interface de fortalecimento de armas. Na interface, isso agora vai exibir diretamente a pré-visualização da quantidade de XP excedente convertida. Pra você saber certinho, né, do excedente quanto vai ficar. Bem aqui embaixo, olha aqui, acompanhando o mouse, ó. Viram ali? É que o GIF tá bem rápido, mas ó, dá pra ver ali, ó. Ó lá. Interface da Forja. Ó, selecionar automaticamente a quantidade de máximo que pode ser fabricada no momento, sem a necessidade de ajustar manual. Maravilha isso, porque, nossa, a gente tinha que colocar lá e você tinha que ficar colocando a quantidade de máximo que você queria. E, ó, isso aqui também que é interessante. Ao forjar repetidamente a quantidade a ser fabricada, ela vai herdar a quantidade já concluída. Tipo, se você botou pra forjar 20, no próximo você não precisa mais configurar pra fazer 20. Por quê? Porque ele já vai ver. Ah, no anterior foi 20, agora você quer fazer 20 também, por exemplo. Ele já puxa o máximo direto. E temos aqui, ó, a otimização da interface de exibição de informações pessoais. Ó, agora vai exibir o número de personagens com amizade máxima e o número de estrelas dos pisos, 9 ao 12 no abismo espiral. E vai aumentar também o limite de personagens aqui no cartão pra você colocar. E aqui também, ó, tem isso aqui que já tem no Star Rail. Além disso, adicionaram a função de display de constelação pra marcar, tipo, por exemplo. Que nem aqui nessa imagem, ó. Shogun tá na C2, na Hida C1, Zongli C2. Aí vai ficar mais fácil de você saber como que tá os personagens, principalmente se você for pegar empréstimo de algum amiguinho seu lá pra fazer, tipo, teatro e etc. Isso aqui vai servir pra muita gente. Pra gente no endgame, nem tanto. Só se for pra missão futura. Dica pra missão longa. Isso funciona como? Aqui, ó. Pra missões com a duração de enredo mais longa, a função das dicas, né? Vai exibir um aviso ajudando os viajantes a organizar melhor o seu tempo. E pra missão com cenários de batalha mais difíceis, a funcionalidade Dicas de Missões Longas vai fornecer recomendações sobre os elementos necessários, tipos de armas e etc. Ó aqui nessa nota que eles deixaram de exemplo, ó. Não sei que quest é essa, que eu não tô identificando pela imagem aqui com a Shanling. Mas olha a dica ali, ó. Ofereça o talismã pra começar o teste, tipo, o teste antigo aqui, uma coicinha. A própria dica já tá te falando o que você tem que fazer. Porque não tem aquelas missões que muita gente fica perdido, tipo, putz, o que eu tenho que fazer? E agora? Por que que não avança a missão, etc? Pronto, a dica já tá te falando. Ó, você tem que fazer tal coisa pra poder prosseguir na quest. E temos aqui, essa parte aqui embaixo falando, ó. Além das otimizações anteriores, né? Eles vão reduzir a carga de jogo ao longo prazo pra viajantes e otimizar a produção de recursos a partir da 5.0. Eles vão ajustar condições de aceitação de missões semanais de reputação e as missões correspondentes do passe de batalha. Aí tá até aqui, ó. Quando a reputação de uma região chegar no máximo, missões semanais de reputação dessa região não poderão ser mais aceitas. Eles vão remover as missões de reputação semanais do passe de batalha. E missões semanais, tipo aquela complete 3 requisições de habitante, 3 caçados, essas aí, vão remover. Só porque eu achava mó facinho fazer. Mas, bom, eu fazia só por causa da semanal. Agora, se vão tirar da semanal, então, literalmente, tanto faz. Aí, pode tirar. Ó, a partir da 5.0, as missões do passe também terão os seguintes ajustes. Ó, vão adicionar uma série de missões de fortalecimento de artefatos 5 estrelas. Ao completar a série de missões, será possível acumular 3.600 pontos de experiência do passe de batalha, gemas essenciais, né, 60 gemas, e aquele Unguente Santificado que é de XP pra upar o artefato. Tipo assim, bom, já é 60 gemas a mais ali pra gente, né? Então, de boa. E a gente tá sempre upando o mesmo artefato pra poder... fazer as builds, né? Então, ok. E aqui mexeram também nas missões diárias do passe. Bem aqui, ó. A XP do passe de batalha obtida ao completar o resgate e recompensas diária 4 vezes será aumentada de 150 pra 200. E além disso, em relação às alterações mencionadas, a equipe de desenvolvimento vai conceder um bônus único de mora de 1 milhão de mora. Ó, tamo rico agora, hein? E por hora é isso, ó. Chegamos aqui no final desse papo com os desenvolvedores. Comenta aí o que vocês mais gostaram disso aqui, né? Qual foi a novidade que mais interessou vocês? Já vai comentando aí. Por hora eu fico por aqui. Se tiver mais alguma novidade, algum vazamento, qualquer coisa, eu trago pra gente. Valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.